Jairan, o que é e como funciona essa solução de gerenciamento de telefonia que vocês estão trazendo aqui para o SEAB? A nossa solução está disponível nas agências do Banco do Brasil, mais de 1.200 pontos do banco. O que ela traz é uma gestão de controle de uso que ajuda o banco a melhorar a sua eficiência, a gestão de despesa. A gente consegue entregar para o Banco do Brasil os funcionários uma série de dispositivos que tem alguns diferenciais que facilitam a vida, inclusive, por exemplo, um botão de gravação quando as chamadas precisam ser gravadas no atendimento a cliente. Terminais que a gente consegue fazer uma videoconferência para facilitar a vida dos nossos funcionários, fazendo uma videoconferência entre cliente e funcionário ou entre algumas diretorias. Para isso a gente desenvolveu uma solução própria da BBTS, um hardware específico que foi fabricado aqui no Brasil, com software desenvolvido e customizado para as necessidades do mercado financeiro, trazendo uma série de facilidades para o dia a dia das agências. Isso vai ser oferecido para outras empresas, não só para o banco? Sim. Hoje a gente já está no Banco do Brasil, mas a gente pode atender o mercado financeiro, outros bancos, mas pode ser customizado para qualquer mercado, varejo, outros mercados, outras facilidades. Há um perfil ideal de cliente para esse tipo de serviço? Não. Na verdade, todas as empresas que precisam fazer a gestão de uso, ter mais eficiência na sua comunicação, ele pode ser atendido. Se houver necessidade de alguma customização para um determinado público, como o software é nosso, a gente tem gestão, ele pode ser customizado. Ele é todo baseado em APIs, integração, então a gente tem facilidade para fazer essas customizações e atender necessidades específicas.